Se o hiperfoco fosse o poder do TDAH, você o controlaria e usaria todo dia, certo? Mas no fundo, você sabe que não é assim que funciona. Durante dias, você acorda disposto a ser mais produtivo, mas vai dormir preocupado por ter feito muito pouco. Eu criei um método que me ajuda a driblar isso, e você também pode aprender no primeiro link da descrição. O transtorno de borderline é um transtorno de personalidade, onde a pessoa tem uma dificuldade enorme de regular as suas emoções. São pacientes que passaram por contextos invalidantes. E não só por isso, mas eles têm uma sensibilidade maior em sentir as emoções. Então, eles desregulam facilmente. E aí, o que são esses contextos invalidantes? Contextos que não permitiam essa pessoa vivenciar as emoções. Era como se fosse que reprimiam. Geralmente vem da infância? Geralmente é construído da infância. A gente fala que tem combinações biológicas, porque ela tem uma sensibilidade maior para sentir as emoções. E mais esse contexto somado a um contexto invalidante que não valida essas emoções. E aí... Um exemplo dessas situações? Então, por exemplo, às vezes são pacientes que passaram por um contexto onde foram abusados sexualmente. E não poderiam expressar o que pensam? Famílias que, às vezes, reprimiam a expressão das emoções. A gente tem uma cultura não validadora. Você não pode sentir tristeza. Não, o que é isso? Para de chorar. Então, os pais fazem isso com as crianças. Então, isso está invalidando emocionalmente. Então, para esses pacientes que já têm uma sensibilidade maior em processar as emoções e vieram desses contextos aí caóticos, eles vão desenvolvendo esse transtorno de personalidade que estão na borda, né? Limítrofe. E aí são pessoas que, às vezes, têm emoções também limítrofes? Sim, emoções intensas. Elas não conseguem lidar com as emoções. Então, como é muito ruim sentir, eu, às vezes, passo para comportamentos autolesivos. Eu me corto porque, quando eu me corto, eu desconcentro da minha dor emocional e passo a me conectar com a minha dor que eu estou aqui corporal. E você, o transtorno de personalidade borderline, ele pode, talvez, culminar com um autoextermínio? Alguma coisa assim? Chega um ponto de você realmente não conseguir viver, não conseguir ter o seu dia a dia, não conseguir produzir nada? Como é que é o limite disso? Sim, sim. Quando a pessoa chega num estágio grave, ela vai partindo para comportamentos suicidas. Porque vivenciar aquelas emoções é tão terrível, a sua existência é tão caótica que eu prefiro morrer até que continuar vivendo. Não porque eu desejo a morte, mas porque eu quero eliminar o sofrimento. Eu não sei lidar com aquilo que eu sinto. Caramba. Lembra um pouco daquilo que você falou da ansiedade, né? Que tem uma ansiedade muito forte, o síndrome do pânico, né? E você não consegue lidar com seus próprios sentimentos e sensações corporais, né? Exatamente. Tchau. Tchau. Tchau.